Oi galera, estou indo agora pegar o computador, ele ficou pronto Aí vou dar uma passadinha na feira E vou dar uma passadinha na caixa econômica pra ver o negócio lá do meu auxílio maternidade Porque eu pago micro, mas eu tô em atraso há alguns dias Vou levar vocês na feira comigo, que no outro canal eu levei vocês na feira comigo Mas tava chovendo muito, é essa terceira vez que eu vou na feira aqui de São Pedro E o que mais? Acho que é isso, né? O conserto ficou em 300 reais, a gente chorou lá um desconto e ele deixou por 300 Então, vamos lá Não estou botando minha carinha hoje, porque eu estou bem feia Pra quem tá há pouco tempo no canal e não sabe que eu tô gestante Então é uma fase bem complicadinha, você começa a ficar inchada Começa a se sentir feia, enfim Bom, vamos lá Hoje vamos aprender a fazer esse recheio aqui delicioso Que é um recheio de... ai, grudou aqui, coloquei bem cheio, né? É um recheio de ameixa com doce de leite Mas antes de irmos pra receita, eu vou falar pra vocês da minha apostila Se você quiser comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo como você tem que fazer, tá bom? Então, a nossa receitinha é bem simples Aqui eu tenho ameixa 400 gramas de ameixa, mas você coloca a quantidade que você tiver É, que você quiser fazer de recheio, tá? Eu coloquei ela pra cozinhar com 5 colheres de açúcar E mais ou menos uma xícara e meia de água Não é pra levar isso tão a sério, porque vai depender da vasilha que você cozinhar as suas ameixas Por exemplo, eu cozinhei nessa A quantidade de água é até cobrir a ameixa, tá bom? Deixei por mais ou menos 5 minutos Ferveu, percebi que o açúcar derreteu Desligo e deixo pra usar no outro dia Que ela hidrata sem ter que cozinhar muito, ok? Aí eu tirei um pouco pra gente usar no nosso recheio, picadinho No liquidificador Mó, tem uma estimulina, acho que é menos o bolo do pote No liquidificador, viu gente? Nem fiz o bolo do pote, tem gente querendo já Creme de leite Ah, meu doce de leite cozido na panela de pressão Se você nunca cozinhou doce de leite na panela de pressão Uma coisa que eu acho que é impossível Eu vou deixar pra você o link que eu cozinhei aí embaixo, tá? Vou colocar aquela nossa ameixa que eu separei E pessoal? Eu tô usando aqui 400 gramas de doce de leite E duas caixinhas de creme de leite, tá? Mas vai depender também da qualidade do seu doce de leite ser firme, ser ralo Vai depender da qualidade do seu creme de leite, tá bom? É só bater Bati Não bati muito não, tá? Olha aqui Pronto, agora vamos montar o nosso bolo, tá? Entre o chantilly e o doce de leite Eu vou usar na cobertura, né? Doce de leite com creme de leite Até porque meu chantilly eu esqueci de colocar pra gelar Mas se você quiser usar também na cobertura, pode usar à vontade, tá bom? Vou colocar um pouco de doce de leite no fundo de todos os potes É bem pouquinho mesmo, tá? Agora vamos colocar o pão de ló Molhar com a nossa calda Colocar nosso recheio Eu vou colocar uma colher bem cheia, um pouco Mas aí é você que vai decidir a quantidade que você vai colocar do seu recheio, certo? Colocar pão de ló Molhar novamente Não põe muito, tá? E espalhar Vou fazer isso com todos e já volto Agora eu vou finalizar com o coco Bem pouco, tá, galera? Só pra tirar essa impressão aqui do nosso bolo Porque com o recheio enjoativo eu não coloquei muito Acaba que o bolo continua aparecendo Então, pronto Agora eu vou terminar os outros e volto pra falar com vocês, tá bom? Rendimento Então, meus amores, rendimento 14 unidades desses de 250 ml 2 unidades de 145 1 unidade de 120 ml Por que eu gravei em potes diferentes? Porque eu gravei outro vídeo Que eu vou liberar daqui a pouco Pra falar só sobre potes Que eu tinha bastante dúvidas E eu vou responder pra vocês, tá bom? Um beijinho especial pra Joyce Um beijo que você imagina Um beijo pra você Um beijo pra Janaína Souza A Alessandra Brito A Rosane Vitória De Pernambuco Noiva do Mailson E a Caroline Santiago De Brasília Agora que você já viu a receita É importante pedir pra você Deixar o seu like Se inscrever no canal E convidar um amiguinho Para curtir o nosso trabalho, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E tchau Lembrando, gente Que hoje ou amanhã Tem mais um videozinho pra vocês Que se trata dessa delícia aqui Tá bom? Muito bom Tchau